Muitos dos entregadores têm reclamado que não está pegando muita entrega. Eu tenho feito vídeo aqui falando no canal que a demanda de pedido no iFood ia cair. E muita gente até me zoara dizendo que eu não sabia nem o que eu estava falando. Bom, hoje eu vim reforçar o vídeo antigo de há 4, 5 meses atrás, a qual o mercado abriu que nós saímos de uma pandemia. E aí todo mundo voltou às suas atividades normal. E hoje eu vou provar para vocês o porquê você que recebia em média de 20 a 25 entregas, hoje recebe em média de 10 a 15 entregas por dia. Eu vou ler aqui um trechinho da matéria logo depois que o editor cabeça de bag rodar a vinheta. Salve, salve galera! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Dinho Motoboy. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar aquele like maroto que fortalece demais. Já aproveita também e me segue aqui no Instagram, arroba Dinho Motoboy. Sempre estou postando conteúdo diretamente da rua. Quer participar do grupo do WhatsApp ou do Telegram? Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Vou deixar também aqui um recadinho para você. Você possui proteção vincular para a sua moto ou para o seu carro? Se você não possui, cara, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma proteção de uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado e já indenizou mais de 100 mil clientes. Essa empresa é uma empresa séria, cara. E eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você falar que veio pelo meu canal, você ganha 10% de desconto. Beleza? Então é isso aí, galera. Vamos para o vídeo. Muitos dos entregadores têm falado sobre a maquininha e nesse vídeo eu vou trazer aqui um ponto muito importante para você que precisa da maquininha do iFood. Beleza? Então vamos para o primeiro assunto aqui. Por que eu não recebo pedido? Por que eu não recebo a quantidade de entrega que eu recebia antes? Existe um motivo, galera. Houve uma queda significativa nos lucros do iFood. O iFood até cortou gasto, demitindo vários funcionários. Inclusive, eu estou com um trechinho aqui da matéria, bem pequenininho, que eu vou ler aqui para vocês. Os dados apresentados pela ProSus são voltados para o ano fiscal, encerrado em 31 de março de 2022. Segundo a campanha, o lucro operacional com o negócio de delivery de restaurante foi de cerca de 10 milhões em relação ao ano fiscal de 2021, quando o serviço alcançou um resultado de 30 milhões. A queda foi de 66%. Agora você consegue entender o porquê que você está recebendo menos entrega? O resultado está aí. Muita gente deixou de pedir no aplicativo, agora está indo para o restaurante almoçar, está indo para o restaurante jantar, está saindo para a balada. As pessoas não estão mais ficando em casa. O ano passado, ainda as pessoas estavam ficando em casa. O começo desse ano, as pessoas ainda estavam ficando em casa. Mas agora a galera começaram a sair, começaram a esplandir para ir para a festa, entendeu? Está nesse modelo aí agora, cara. Inclusive, teve o carnaval agora, a festa junina, e estava tudo sempre lotado. Então, por isso que houve essa queda significativa, tanto para você que é entregador, como para a própria empresa iFood. Por isso que caiu tanto a demanda. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso, que ia cair o movimento no iFood e muitos me criticaram. Vou deixar esse vídeo também aqui, se você não assistiu, na descrição, a qual eu já estava prevendo essa queda de movimento de pedido no iFood. Bom, vou trazer aqui agora o assunto. Muitos perguntam pela maquininha. Dinho, como é que eu faço para adquirir uma maquininha? Dinho, como é que eu uso a maquininha? Cara, eu vou falar uma coisa. Isso varia de estado para estado. Aqui em São Paulo, eu vejo poucos entregadores que usam a maquininha. E quem tem o uso excessivo dessas maquininhas são os entregadores operacional da logística, o cara que trabalha como OL. Eu tenho um áudio aqui, que o rapaz botou lá no grupo, e eu achei muito importante, muito inteligente esse comentário dele. E aí, vai servir de grande ajuda para você, que sempre fica pedindo o uso da maquininha. Eu vou colocar o áudio dele aqui, que é de 40 segundos. Vou repetir o que eu falei e vocês não souberem interpretar. Se a maquininha do iFood estiver vinculada a uma OL, a máquina está destinada para a OLX. O dono da OL não der baixa nela no sistema quando o motoqueiro tiver se desligar da empresa, se desligar da OL, ficar com a maquininha e ele não der baixa, você vai usar a maquininha. E no dia que ele for lá no iFood alegar que a maquininha foi roubada, essa maquininha que estiver vinculada na conta do iFood, a conta é bloqueada. Então, vamos interpretar, galera. Vamos interpretar. Se a máquina estiver vinculada no OL, o cara que saiu da OL não devolveu a maquininha, e lá no sistema ele não desvinculou a maquininha e ele quiser sacanear o que quem tiver comprado a maquininha ou o boy que saiu da OL, chega lá e fala o cara me roubou a maquininha, bloqueia. A conta que estiver logada, ela é bloqueada. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Eu tenho um amigo dono de OL, tenho um amigo que trabalha dentro do escritório de um OL e já me falou que já aconteceu várias vezes isso. Bom, eu espero que isso sirva de alerta para você. Você entendeu aí agora? O rapaz explicou direitinho. Você trabalha como OL e você adquiriu a maquininha trabalhando como OL, está tudo certinho, tudo trabalhando bonitinho. De repente você não quer mais trabalhar como OL e você sai, migra para a nuvem, vai trabalhar como nuvem utilizando essa maquininha. Mas de repente você também fala assim, eu não quero mais essa maquininha, eu vou passar para frente. Vem outro companheiro e você vende essa maquininha para outro entregador. Esse dono de OL a qual você trabalhava, ele pode simplesmente bloquear essa maquininha, entendeu? E o entregador que estiver usando essa maquininha terá sua conta bloqueada. É muito importante você tomar muito cuidado, porque esse negócio de maquininha para mim é uma furada. Eu sei que tem muitos entregadores aí diferenciados de cada estado que necessitam o uso dessa maquininha. Hoje o iFood usa muito entregas paga online. Esse tipo de entrega eu adoro fazer porque você não tem dor de cabeça. Muitas das vezes você chega lá para receber um valor na mão do cliente, o cartão dá problema, a maquininha não quer pegar, é uma série de coisas e você fica ali perdendo tempo tentando passar o cartão e muitas das vezes o cliente pede falando que é pagamento em cartão quando chega lá ele quer descascar o dinheiro na sua mão. E aí você que tem que pagar com o teu cartão para receber dinheiro na mão do cliente. Tem muito entregador que faz isso. Eu já vi um vídeo não me lembro há um tempo atrás de um cara falando sobre isso ou foi um áudio ou um vídeo circulando aí no WhatsApp mas eu já vi entregadores que falou que faz essa prática. Eu não sei onde que eu vi esse comentário mas já vi alguém falando sobre isso que as pessoas fazem isso. Então é essa série de coisas cara, que tem na maquininha que eu aconselho a você a não trabalhar com maquininha independente se ela é do iFood. Desencana disso. Se hoje você recebe em média de 10 entregas 15 entregas sem a maquininha com a maquininha no máximo você vai receber 4, 5 entregas a mais. Entendeu? Se você fazer 15 sem maquininha você vai receber mais 5. Que vantagem tem de ter uma maquininha você pagar em uma maquininha de terceiros mesmo que seja do iFood pagar mil reais mil e quinhentos reais na maquininha pra que serve isso, cara? A minha dica eu te dou, cara não usa maquininha de empresa nenhuma não usa maquininha de ninguém entendeu? Então a dica que eu dou pra você fuja desse negócio de maquininha, cara evita isso o máximo possível tenha menos dor de cabeça na tua vida maquininha é um caso perdido é uma dor de cabeça na vida do entregador infelizmente tem muitos caras que procuram ah, eu tô querendo comprar uma maquininha então esse é meu vídeo aqui que eu te indico não mexa com maquininha isso dá uma série de dor de cabeça bom, galera o vídeo é isso aí gostou? peço a sua ajuda se inscreva no canal deixa aquele like maroto que fortalece demais vamos ajudar o canal a crescer juntos somos mais fortes unidos jamais seremos vencidos sem medo de aplicativo vamos questionar tudo